Entulho, lixo e muito mato tomam conta de lotes baldios no residencial Beatriz Nascimento, aqui em Goiânia. E a população afirma que esse transtorno está trazendo também outro problema, a falta de segurança. Os bandidos aproveitam o mato alto, se escondem e atacam os moradores do setor. Mas a denúncia foi feita pelo WhatsApp por uma telespectadora do Jornal do Meio Dia. Veja. Por favor, não ignore o nosso vídeo. Não ignore o meu vídeo da minha cunhada, que é moradora do residencial Beatriz Nascimento. Temos aqui mais lixo, mais entulhos, mais entulhos, casca de piqui jogando. E tem outra placa indicando que é proibido jogar lixo. Olha, tanta quantidade de lixo. De entulho não, a rua é grande, dá para ele passar. Aí agora, o mais absurdo de todos, essa quantidade de lixo está no meio da rua. O vídeo foi gravado nesta semana e revela a sujeira acumulada. Entulhos e mais entulhos no residencial Beatriz Nascimento, em Goiânia. E os moradores do setor estão na bronca. Já cobraram providências da prefeitura, não obtiveram respostas? Sim, muitas vezes. O pessoal aqui já foi atrás, mas não tem resposta de ninguém. E não é só isso. Bandidos estão assaltando as pessoas na rua. A falta de segurança impressiona. A gente tem vontade de sair à noite e não consegue, porque o medo é muito grande. Esta mulher tem medo de mostrar o rosto e fala sobre a violência do bairro. Viu o assalto todo, parou aqui, colocou o revólver na barriga da senhora, estava ela, mais duas e um bebê no carrinho. E pegou e falou para ela, passa o dinheiro. Ela pegou e falou, só tem a bíblia. Ele ainda pegou e montou na moto grilada e falou assim, não, gente, não quer bíblia não. E saiu. E chegou a encostar a arma em mim, tudo, muito bravo, nervoso, eu falando que eu não tinha, ele insistindo. Aí eu até mostrei o carrinho do bebê, que eu estava com a minha filhinha de um ano no carrinho. Falei, moça, você pode olhar, eu não tenho nada que você quer. Eu preciso ir para a igreja, eu não tenho celular, eu não tenho dinheiro. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu falei, pelo amor de Deus, me deixa ir embora. Quem vê esta calmaria aqui, nem imagina o perigo que é. É que ali, vamos mostrar o mato alto, bandidos estão escondendo, segundo os moradores. E os assaltos acontecem a qualquer hora do dia ou da noite. Eles entraram na casa do vizinho aqui e fizeram limpa. Já é quatro vezes sendo roubada já, e eles levando televisores, mas é eletrodoméstico, né? Roupa, joia. Aí está difícil, né, aqui nesse bairro, porque você liga para a polícia, depois de duas, três horas eles vêm, um trem que sabe falar para nós, nós temos que saber quem que é. Mas não toma providência nenhuma, não vai atrás. Então é um trem difícil. Olha, não é o morador que tem que saber quem que é o bandido, não. É a polícia que tem que descobrir e prender esses marginais. Agora, a gente procura resposta, ninguém dá. Agora, o que a gente percebe é que esse problema se arrasta há muito tempo, é lixo, é enturo jogado no meio da rua, é muito mato e os bandidos fazendo a festa. Você percebeu, né? Aqui, quando o telespectador manda a imagem, a gente respeita. E que a polícia militar vá até esse bairro, né, Jordevá, para poder socorrer esses moradores aí. E a gente pergunta uma coisa, né, para os prefeitos de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Quando que eles vão começar a fazer a limpeza, a roçagem desses lotes baldios nas duas cidades para socorrer a população aí, para que bandidos não fiquem escondendo dentro desses matos, né? Porque nós já estamos em janeiro e até agora não aconteceu nada, né? A prefeitura, as prefeituras não dão conta de fazer os donos fazer esse serviço que é de obrigação deles e também não faz para mandar a conta para os mesmos.